Aplausos 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 Encentré Aplausos Aplausos Eu vou ser bem melhor Longe do meu dor Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Eu vou ser bem melhor Diz que a minha luta faz cara de sério Diz que a minha luta faz cara de sério Diz que a minha luta faz cara de sério Tramas do sucesso do artigo ar Só dos de lindar vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu asco em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cidade Cada um sem você com mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Um, eu quero você como eu quero Um, eu quero você como eu quero